Os Estados Unidos escreveram novamente uma página memorável em sua história nesta quinta-feira, quando Ketanji Brown-Jackson foi empossada como a primeira mulher negra a servir na Suprema Corte. A nomeação pelo presidente democrata Joe Biden significa que os homens brancos não são mais maioria na mais alta corte do país pela primeira vez em 233 anos. Embora a confirmação seja um marco, isso não mudará a maioria formada durante o governo de Donald Trump, com seis magistrados conservadores contra três de tom progressista na corte. O mais alto tribunal americano foi duramente criticado por decisões recentes, que ampliam o direito dos civis de portar armas, eliminam o direito federal ao aborto e limitam o poder do governo de conter os gases de efeito estufa. Jackson assume o cargo após o apoio de três republicanos do Senado durante um processo de confirmação extenuante, dando a Biden uma aprovação bipartidária de 53 a 47 para a sua primeira candidata à Suprema Corte. A nomeação apresenta uma oportunidade para o governo se recuperar de uma série de mais notícias nos últimos meses, com pesquisas apontando uma aprovação abaixo de 40% em meio à inflação descontrolada às vésperas da eleição de meio de mandato em novembro. Aplausos 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 Aplausos